Filho, me diga uma coisa, você acredita em Papai Noel? Lógico que sim, mãe, ele existe, ele vem aqui hoje. Filho, você acredita em Papai Noel? Calma aí, mãe. Siri, eu acredito em Papai Noel? Ligando para Papai Noel, Polo Norte. Olha, mãe, se ele atender, eu acredito, tá? Pronto, filha, agora sim! Mãe, liga o Luizinha. Ah, claro! Agora não tá. Pronto, filha, terminamos! Isso, agora liga e desliga, mãe! Agora é Natal! Isso, filha, agora nosso presépio tá pronto. O que é esse aqui, pai? Esse é o menino Jesus, ele faz milagres. Ah, tipo internet gato. É. Nossa, filho, ficou muito bom! É, pai, esse Jesus também faz milagres. O que ele faz? Ele tem lactobacilos vivos. Ah, e essa galinha aqui, filho? Pai, isso é um dinossauro. Ah, tá bom. Seja bem-vindo à nossa festa de Natal. Obrigada. Feliz Natal. Feliz Natal. Pode entrar, gente! A senhora Joana acaba de chegar. Ô, tio Carlos chegou! Ô, pai, tipo o Eduardo, não vem? Não liberaram uma tornozeleira pra ele. Mas ainda bem que liberaram a sua, né? Papai tem amigos. Filha, o forno já tá na temperatura certa. Vamos colocar o peru pra assar? Vamos, tô azul de fome. Amor, já tá pelando. Vamos dar cascada aí, hein? Morra, amor! Isso, eu tô com fome! Agora sim, filha! Tá pronto o peru! Oba! Ô, gente, tem o linguiça! Essa é da boa, não tem nervo, hein? Servidas. Foie gras com raspas de escargot reduzido no Pinot Noir com molho trufado. E como é Natal, passas. Ah, não. Não vai? Tem certeza? Que música agradável. É, esse é um Blu-ray do NRE que eu coloquei no meu home theater 7.2. Básico, né? Porra, tá top esse som aí. É, a banda do namorado da minha filha. Ô, Berruga, toca aquela de Natal aí pro tio. Então é Natal. Não, 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 essa não, não. Outra, outra. Jingle Bell, jingle Bell, jingle Bell. É, essa, Berruga. É, ó, um brinde. Cheers! Que nunca nos falte as coisas básicas da vida, como dinheiro, e artes, e licitações. Cheers! Um brinde. Que nunca nos falte água, luz, Wi-Fi do vizinho e Cérezé! Feliz Natal! Sobremesas, senhores servidos. Ah, essa naked cake é super, vocês têm que experimentar. É maravilhosa mesmo, parece aquelas confeitarias de Genebra. Gente, tem gelatina na tia Janeta aqui, ó, mas tá meio molho, porque não deu tanta esfriada. Opa, gelatina com creme de leite! Olha que tem gelatina! Que merda, gelatina! Ô, mãe, mas não tem pavê? É pavê ou pra comer? Ah, mãe, não tem pavê? Mas é pra ver ou pra comer, filho? Ei, tia Janeta! Ai, filho, fala do Amigo Secreto! Meu Amigo Secreto repetiu aqui até umas quatro vezes. Ô, filho, assim não dá, né? Tio Juca também repetiu, a Cleide, o Walter Washington repetiu umas quatro vezes. Dá mais dicas! Bom, no Amigo Secreto já tem seu primeiro milhão de dólares. Ah, filho, mas aqui todo mundo tem, o Tio Guilherme, a Tia Eva, tem que ser mais específico. Ele também tá tomando a mãe rar nas costas. Tá, ganhou seu primeiro milhão de dólares desse ano. Tô abrindo, gente, tô abrindo. Eu achei que era sua cara, pai. Nossa, adorei, filha! É o Pierre! Isso mesmo, é você, meu filho. Você vai gostar. Vai ver. Mas o que é isso? É um habeas corpus. Todo mundo da nossa construtora ganhou um. Ó, e esse já veio com a advogada. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Tá aqui! Meu Deus, é uma bicicleta! Ai, meu Deus! Toma, esse é o teu presente. Ai, que massa! Milary, eu e a tua mãe, a gente trabalhou muito pra conseguir essa bicicleta pra você, viu? Mas pelo teu sorriso, valeu a pena. É, e também pensamos muito pra poder comprar essa... Guitarra. Guitarra. Ah, é verdade, filha. É, minha querida filha. Catarina. Catarina. Gostou? Adorei. Tomou a fim. Tomou a fim, fez? Tomou a fim, fez? Ei, Washington! Kennedy, que gritaria é essa? A gente não tá brindando, mãe! Já os dois pra dentro, chega disso! Mas que silêncio! Pierre, Beatriz, o que vocês estão fazendo aí? Estamos jogando, mãe. Sei. Como a mãe é barulhenta, né? Eita! Eita! Eita, papai Noel! Queima! 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 Vai papai! Você pode ler pra quem quer esquema? Oh papai noel, esqueceu o óculos, ai! Eu não sei ler mesmo minha filha... Toma pra você que tá me penteando aqui... Ah, faz incomodável. Me parece que é um pouquinho... Fogo, meu irmão! Todo mundo baixou o meu aplicativo? Sim! Então o primeiro presente vai pra... Ai, meu Deus! Só eu! Feliz Natal! Ho, ho, ho! Partiu entregar os presentes? Partiu! Desampia! Ho, ho, ho! Seus loques! E o próximo presente vai pra... Meu Deus! Desculpe, mandei uma nudez! Ho, ho, ho! Como é que fechou as bolas, Florida? Tinta guache! Tinta guache! Tinta guache! Tempo, ventandos! Tempo, vindo! Obrigado.